Coisa aqui agora no Osho, essa aqui, estou querendo terminar essa aqui, só que eu torceder pra comprar carro, então eu vou ter de correr umas coisas daqui, pra caça dois, então eu não queria ir pra caça dois agora não, então vamos correr umas coisas daqui, zoando pra correr com os carras de arco aqui, um barulhinho, vamos correr com os carras asiáticos, os carros japonhão, vamos correr com os carros aqui, então, 5 corridos, a corrida aqui é bom, porque a gente já levanta uma grana e já continua a ser aí, e compre o carro lá pra correr na super clássico, na casa dos super clássicos, primeira corrida com chuva, ali, conseguiu gente ter uma espécie para você que uma espécie de Thor, por algum lado do En choices que a gente vai se tornar um rifle em nenhuma chuva para Um momento... Eita... 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Claro que estou com uma grana boa. Você nunca vai melhorar correndo apenas pontos. Então, que tal se desafiar elevando a dificuldade? Dá uma roupa aqui. É uma cartão do Ken Block. Esse macacão aí com meluco. Medieval. Aqui o macacão da 50 anos da Matel. Aqui da Hot Wheels. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Praga. Praga. E aí. Vamos correr. Olha o demônio. Olha o que tem aqui no carro. Não é o meu barulho, é um carro gelinho aí Está no meu barulho E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu não sei o que acaba da na cama Vai ter que ver se eu não vai ter uma cama que eu vou botar na época do lugar . 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 Vamos pegar o mapa Vamos pegar o mapa Vamos pegar o mapa Vamos pegar o mapa Ah, não sei, vamos Não sou rápido Uh Vamos pegar o mapa 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 Caralho, o galo tá... Tá que tá aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acorde-se! E aí 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 E aí